Olá, amigos do meu canal no YouTube! Neste vídeo apresentarei uma adição. As parcelas são 1001, 175,2 e 1,9. Qual o resultado? Qual é a soma dessas três parcelas? Muito bem, vamos começar preparando a nossa adição. Vamos preparar a execução do algoritmo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai posicionar o 1001 aqui, tá certo? 1001. Esse 1 representa as suas unidades, né? As outras parcelas têm algarismos aqui na ordem dos décimos. Então, eu vou colocar aqui a vírgula e 0. Então, eu tenho aqui 1001. Esse 1 é unidades, né? Como não tem nada aqui nos décimos, eu posso colocar vírgula e 0. Agora, eu vou posicionar o 175,2. Perceba que a ordem dos décimos, que aparece logo após a vírgula, está coincidindo aqui com a ordem dos décimos aqui no 1001,0. Tem que ser dessa forma para que as ordens fiquem posicionadas corretamente. Então, você tem aqui uma unidade e você tem aqui 5 unidades. Então, utilizando o mesmo raciocínio, posicionamos aqui 1,9. O 9 aqui na ordem dos décimos e 1 na ordem das unidades. Professor, a partir de agora é só começar a adicionar. Vamos fazer isso, então. Temos aqui 0 mais 2, 2, 2 mais 9, 11. O que eu faço agora com esse 11, professor? A gente vai deixar 1 décimo aqui, né? A gente está na ordem dos décimos, é ou não é? Então, a gente vai deixar 1 décimo aqui. Mas são 11 décimos, professor. E os outros 10 décimos? Os outros 10 décimos a gente transforma em uma unidade. E a gente posiciona aqui em cima, os outros 10 décimos formam uma unidade. É como se o 11 tivesse ficado com 1 aqui e o outro subiu. Você já deve estar observando que eu já coloquei a vírgula aqui, né? Porque a gente deve separar a ordem das unidades da ordem dos décimos. E agora a gente continua a nossa adição tranquilamente. Teremos aqui 1 mais 1, 2, 2 mais 5, 7, 7 mais 1, 8. Então, teremos 8 unidades. Se a gente não tivesse considerado isso aqui, ia ficar só 7 unidades, né? Mas o que aconteceu? Quando a gente somou aqui, quando a gente fez a adição nos décimos, não deu 11 décimos? Então, a gente deixou 1 décimo aqui e os outros 10 décimos se transformaram em uma unidade. Por isso que veio 1 para cá. Então, quando a gente adicionou aqui nas unidades, obtivemos o total de 8 unidades. Agora, aqui nas dezenas é fácil demais, hein? Você tem 7 e 0. Então, 7 mais 0 é 7 mesmo. Professor, 1 mais 0 é 1 mesmo. E aqui na ordem das milhares, né? Você só tem 1 a milhar, então ele vai descer, vai ficar aqui. Qual é o resultado? Qual é a nossa conclusão? A conclusão é que 1.001 mais 175,2 mais 1,9 é igual a 1.178,1. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!